O vídeo mostra a movimentação de ambulâncias no local do crime Os socorristas estavam no bairro Ariberi, em Vila Velha, para socorrer vítimas de um confronto entre traficantes rivais Tiros foram disparados e um jovem que vendia drogas na região foi ferido em uma das pernas e de raspão na cabeça Mas a guerra do tráfico fez mais uma vítima Uma aposentada de 40 anos que não tinha nada a ver com a história também foi ferida Por volta das 9 da noite, a vítima passava aqui pela pracinha do bairro Ariberi A ideia dela era comprar um lanche e voltar para casa Mas ao invés disso, ela levou um tiro no ombro e só percebeu o que tinha acontecido quando chegou em casa e foi avisada pelos amigos Eu estava passando na pracinha para comprar o lanche, para ir para a pracinha comprar o lanche Naquilo ali eu vi os tiros, dos tiros eu peguei e saí correndo, pensei que não tinha pegado em mim Aí eu cheguei aqui em casa, passei a mão no meu ombro e estava com o tiro O bairro aí está perigoso, aí nós passamos, nós levamos um tiro Imagina que pegasse uma criança ali, a rua ali estava cheia, a pracinha estava cheia Foi como que eles me deram assistência na hora, entendeu? Ligaram um, um ligo de lá, outro ligo de cá até o salmo aparecer A aposentada mostra a camisa perfurada pelo tiro e conta que retornou à pracinha para ser socorrida pelos paramédicos de uma das ambulâncias Ela foi levada para um hospital de Vila Velha, onde fez a extração da bala alojada E ainda descobriu que, na verdade, também havia sido atingida de raspão por um segundo disparo Uma passou de raspão em alta e pegou, atingiu aqui nesse braço, aqui no osso O rapaz baleado tem 19 anos, segue internado sob escolta policial em Vitória e já tem passagem por furto Ele deverá ser encaminhado para o centro de triagem do sistema prisional assim que receber alta Já a vítima, depois do susto, além da dor física, precisará conviver com o trauma e a constante sensação de insegurança Eu fiquei assim, chocada, né, que não aconteceu isso comigo e agradecer a Deus mais uma vez que eu vivi de novo, né Isso foi um livramento de Deus, Deus me deu eu, entendeu? E todo mundo fala que Deus me deu um grande livramento, entendeu? Uma câmera de segurança no local do crime pode ajudar a polícia na localização dos suspeitos de efetuar os disparos